Boa tarde, eu sou Claudine Bernardes, escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas e sou a professora de narrativa em terapia, de educação emocional e também de luz negra. Então, as emoções são reações psicofisiológicas que ocorrem de maneira espontânea e automática. Como surge uma emoção? Surge como reação do indivíduo quando percebe um objeto, pessoa, lugar, fato ou lembrança importante. Ou seja, os estímulos disparadores de uma emoção podem ser externos ou internos. Não sei se você já passou com vocês que vocês passaram por uma situação muito vexatória, que vocês sentiram muita vergonha. Então, já passou esse momento, já ocorreu, inclusive foi lá no passado. Aí você volta a lembrar desse momento e você revive essa vergonha como muito real. Então, as emoções, elas podem ser reações, não somente a coisas concretas, mas também a coisas muito abstratas, mas também a lembranças, a recordos de coisas que já passaram, que já ocorreram, ok? E podemos reviver as emoções, tá certo? E que implicação tem isso? Se a emoção é uma reação, isso possui uma implicação muito importante. Porque se é uma reação, muitas vezes vai ser impossível, impossível evitá-la, ok? Sabe quando o médico testa os reflexos, que ele bate no joelho e o joelho e a perna faz assim, páf, que é um reflexo? Muitas vezes as emoções vão ser assim, é impossível não sentir emoções. Todos sentimos emoções. A única maneira que temos, que teríamos de não sentir emoções seria vir aqui no cérebro e extirpar uma parte do cérebro, ok? Uma parte aqui do nosso encéfalo, ok? Esse é o encéfalo. Segundo os estudos, uma emoção, ela dura mais ou menos uns 90 segundos. A emoção, ela é muito rápida, é como na nossa história, a raiva, né? Que foi, entrou, fez aquela confusão e depois saiu. A emoção em si, ela é muito rápida, ela costuma durar 90 segundos. Algumas emoções, como o medo, podem durar mais tempo.